Teve outro rolê também, que a gente tava de Camaro ou com Mustang, que a gente foi pra Los Angeles. O cinza e o amarelo, né? O cinza e o amarelo, né? Cinza e o amarelo? É, foi um... Então, acho que era um... Acho que era um... Um Mustang, eu acho. É, foi um amarelo. Ou um Camaro, enfim. Nós tava em Los Angeles, mano, e o Camaro, atrás, ele é desse tamanho o banco pra quem vai atrás. E a gente tava com 18 malas, então as meninas foi tipo assim, ó. Ah, no grudadíssimo. 4 horas assim. Aí, mano, o Cauê no piloto, vamos abastecer, entramos, tudo isso com GPS, mano. E voltando, você vai lá, você vai ver, uma estrada sem fim, reta, reta sem fim. Eu não lembro. Tem no vídeo. Muito louco. E aí, paramos no posto, e aí tipo, mano, tudo GPS. O GPS, na hora de sair, mano, era tipo o bandeirante, você entra no frangassado e sai. Só que o GPS louco mandou nós subir, lembra? Não, não lembro. Subiu uma estradinha. E aí, GPS, né, mano? Não, não conhece nada, tu subiu a estradinha, parça. Você não tá ligado. Estradinha de terra. Nossa, que estranho, né? Mas não, deve ser um retorno pra cair na pista. E aí vai indo. Passa 5 minutos. Passa 10. E as minas lá atrás apertadíssimas. Mano, apertada com um monte de mala, um monte de coisa. Mano, era aqui, ó. Muito pequeno. Ainda bem que a gente era pequeno. É. E aí, beleza. 20 minutos. E aí, parça, começou a subir. E lembra? Não sei se você vai recordar, umas estradinhas de terra curtinha, com penhasco assim. Não lembro. Que aí nós desceu do bagulho e o carro desceu sozinho e nós, mano. Tipo, mano, e as ruas estreitando e tipo umas... Que é dono assim, velho. Nossa, João, não lembro disso aí. Mano, assiste o vídeo. E aí nós começamos gravando, dando risada. Só que passou meia hora, tava todo mundo assim, já suando. Tipo, ninguém dava mais risada. Mas foi quando a gente foi... Tava com as malas? Tava com as malas. A gente tava com as malas? Tava com as malas. E aí entrou na pirambeira. Entrou na pirambeira, parça. E aí chegou um momento que a gente falou, mano, vamos parar o carro. É, não tem o que fazer. Por quê? Chegou num pico que tinha uma linha do trem assim. Aí a Elaine... Aí a Elaine, com a mente dela, já começou, mano. Eu já disse a Cy Vegas. Que tinha um pico igualzinho esse, que o cara tinha um trailer no meio do bagulho que ele decepava pessoas. Tipo, a cabeça da Elaine é assim. Ela já vai funcionando, já. Aí ela já ficou desesperada. Aí eu e o Cauê desceu, mano. Batia um ventinho que era assim. De filme mesmo. É, mano. Um calor. Um calor. Aí aqueles bagulhos girando e... Aí veio um trem. Você lembra que veio um trem? Que era só um pedaço de um trem? Era só um tequinho do trem com o cara assim, ó. Isso o Mustang V6 Turbo já tava na... Já tava fritando, parça. Ele já tava como na... No zero. A gasolina já tava na reserva. O Mustang V12 Turbo. E aí, mano, nós tivemos que tirar as malas pra passar por esse bagulho. Porque o carro tava rebaixado. E a gente viu, mano, vamos reto até sair na pista. Aí, tipo, mano, depois de muito tempo, mano. Nossa, ribanceira. Saiu na pista. Aí você não acredita, parça. Você não acredita. Não acredita, mano. Nós saímos, tipo, quase do lado do posto. Nossa. Quase do lado, lembra, irmão? Esse rolê foi surreal, cara. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.